O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano está satisfeito com a forma como as escolas para deficientes na cidade de Maputo estão a trabalhar. Nós o que estamos a fazer é saber se efetivamente tem condições para trabalhar, se tem dificuldades, em que é que podemos ajudar. Nós como Governo, Durante sua visita, Armindo Ungunga constatou a inexistência de um professor de Educação Física Adaptada na Escola Comunitária da ADEMO, mas promete resolver o problema em breve. E verificamos que têm todos os professores que são necessários. Identificamos a falta de um professor de Educação Física Adaptada, mas é um assunto com que nós ficamos e vamos ver como podemos encontrar um professor para trabalhar aqui. Para o Vice-Ministro, os professores estão a desenvolver o seu trabalho com a devida qualidade. Armindo Ungunga fez este pronunciamento a quanto da visita que efetuou as três escolas primárias de ensino especial na cidade de Maputo. Em termos de condições, em termos de professores, está muito bem. Nós pensamos que está funcionando bem. Para o diretor da Escola Comunitária da ADEMO, Abel Mochavate, a língua de sinais é a primeira para alunos surdos, daí que devia merecer a devida atenção. As crianças, portanto, com deficiência auditiva, elas têm a língua de sinais como português para os falantes, por exemplo. E eles falam português em casa, mas também na escola aprendem português e o mesmo português usam para aprender matemática, história e geografia por aí em diante. Então é preciso que priorizemos a língua de sinais como disciplina, de modo a ter um desempenho melhor para as crianças. Estudam na Escola Comunitária da ADEMO 221 alunos, dos quais 95 são do sexo feminino. Legenda Adriana Zanotto